Olá, eu sou o professor Márcio Linhares, estou passando para te fazer um convite e ao mesmo tempo uma pergunta. Você sabe o que são empresas dinossauros e empresas unicórnios? Ah, empresas dinossauros são empresas que vêm crescendo na mesma vibe da revolução industrial que ganharam o grande mercado. Tem muita consistência, mas estão passando por algumas dificuldades, porque estão nascendo algumas empresas menores, chamadas startups, que muitas vezes chegam a valer mais de um bilhão de dólares e assim são chamadas de unicórnio. Como elas nascem, como elas se reproduzem, a gente pode conversar sobre isso no dia 3 de agosto, num evento sensacional que o Senac está fazendo e vai acontecer no Piso L2 do Shopping Rio Puti. A minha palestra vai ser no dia 3, às 19h30 e nós vamos tratar como nascem os negócios inovadores. A minha palestra vai ser no dia 3, às 19h30 e nós vamos tratar como nascem os negócios.